Twelve. Doze. Beverages. Bebidas. I drink tea. Eu bebo chá. I drink coffee. Eu bebo café. I drink mineral water. Do you drink tea with lemon? Bebes chá com limão? Do you drink coffee with sugar? Bebes café com açúcar? Do you drink water with ice? Bebes água com gelo? There is a party here. Aqui há uma festa. People are drinking champagne. As pessoas bebem espumante. People are drinking wine and beer. As pessoas bebem vinho e cerveja. Do you drink alcohol? Bebes álcool? Do you drink whiskey? Bebes whisky? Do you drink coke with rum? Bebes coca-cola com rum? I do not like champagne. Eu não gosto de espumante. I do not like wine. Eu não gosto de vinho. I do not like beer. Eu não gosto de cerveja. The baby likes milk. O bebé gosta de leite. A criança gosta de chocolate quente e do sumo de maçã. The woman likes orange and grapefruit juice. A mulher gosta de sumo de laranja e de sumo de turanja. O bebé amiga.